O livro cujo autor conheceu e apertou a mão de Tolkien. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos deste livro e de seus curiosos casos, já sabe como é que é? Deixa aquele seu like aqui, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Você sabia que 40% das pessoas que assistem o TT não são inscritas aqui? A cada 10 pessoas, somente 6 são inscritas. Não custa nada. Se inscreve e ajuda o nosso trampo. Se quiser ajudar de outras maneiras, eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Você pode comprar pelos nossos links, pode ser membro aqui do canal. Aliás, é a melhor parte, porque fazendo parte da membership do TT, você tem acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já oferece aqui semanalmente. Agora, vamos à resenha deste livro muito bacana. Ele tem dois fatos curiosos, um envolvendo o autor e outro envolvendo a mim mesmo. Eu vou fazendo a resenha e conto as curiosidades no meio do caminho, porque faz mais sentido. Para começar, quem é Toby Wiedicombe? Ele é um estudioso de literatura e autor inglês nascido em Heddington, subúrbio de Oxford, no ano de 1955. Logo, possui hoje, em 2023, cerca de 68 anos de idade. Apesar de ser britânico, hoje ele é professor de literatura inglesa na Universidade do Alaska, nos Estados Unidos. É especialista em literatura americana e também é poeta. Toby possui diversos artigos e textos sobre literatura em língua inglesa e ficção científica espalhados em diferentes sites do meio. Além disto, é autor de alguns livros que trazem de maneira leve uma introdução para grandes autores, como Shakespeare, J. R. R. Tolkien e Raymond Chandler. A maior parte de seus livros é datada dos anos 2000 em diante. O livro que falaremos hoje saiu no Reino Unido e nos Estados Unidos em novembro de 2019, com o título de J. R. R. Tolkien, A Guide for the Perplexed. A tradução brasileira foi trabalhada durante o ano de 2020 e a edição foi lançada no comecinho de 2021, primeiramente em formato digital e depois na versão física. Aqui vamos à primeira curiosidade, porque eu trabalhei nesse livro. Eu fui chamado para ser consultor tokenista, ou seja, revisar os termos ou observar se alguma coisa está fora de contexto, enfim, daquela geral de quem entende do legendário, porque o revisor e os tradutores não são especialistas na obra de Tolkien. Só que quando eu li o prefácio eu fiquei impressionado, porque o autor conheceu o Tolkien, conversou com ele e apertou a mão, isso explodiu a minha mente. Então, no meio da consultoria, eu escrevi para a editora sugerindo que nós aumentássemos esse prefácio, porque eu sabia desse evento que aconteceu aí, e ainda falei que, olha, acredito que o autor tenha errado as datas, porque isso que ele comenta aconteceu em outro ano. A editora, por sua vez, mandou um e-mail para o Toby e o Toby falou, parabéns pela pessoa que vocês contrataram, de fato eu errei as datas, vocês estão muito bem servidos. Mas, ainda assim, a editora não aumentou o prefácio, o que eu acho uma chance perdida. Além disso, eu sugeri também que o título original fosse mantido, algo como J.R.R. Tolkien, um guia para os perplexos. Porque esse perplexo quer dizer algo como alguém que ficou maravilhado, enfeitiçado, encantado pelo conteúdo, e é mais ou menos como eu me sinto e a maioria das pessoas que aqui assistem o TT. E mesmo eu corrigindo o autor, sendo elogiado por ele e dando essas duas sugestões, eu fui devidamente ignorado. Essa era a minha curiosidade. Agora vamos falar do livro em si e do seu conteúdo. O livro é ótimo e lembra um pouco os trabalhos de Tom Shippen e do casal Hammond e Skull, mas não tão densos, ou seja, dentro das suas devidas proporções, afinal, esses são os maiores nomes Tolkienistas de todos os tempos. O trabalho me lembra um pouco desses Tolkienistas, porque ele faz vários paralelos entre a vida de Tolkien e o que ele estava escrevendo e como isso ajudou a moldar a Terra-média. Além disso, o livro faz correlações muito inteligentes dentro do próprio Legendário, mostrando como os diferentes livros da Terra-média ecoam e amarram uns aos outros. Esses são os dois maiores temas dentro desse livro, mostrando como a vida do autor impactou na obra e como a obra conversa entre si, dando essa coesão, ou seja, como Tolkien foi moldando, lapidando, dando esses acabamentos nesse mundo profundo e intrincado. O ponto mais alto da publicação, curiosamente, é o apêndice A, que possui nove páginas com tabelas ao final da obra. Essas tabelas mostram possíveis inspirações e correlações diretas de Tolkien com obras famosas que ele teve contato ou poderia ter tido. Ou seja, nelas, nestas tabelas, temos a sugestão de onde determinado tema ou assunto da Terra-média pode ter tido sua origem, influência ou eco. E tem muito fundamento. Não é como David Day, que usa a fonte Arial 12, Vozes da Minha Cabeça, para falar groselha em trocentos livros de conteúdo repetido ou requentado. Sobre David Day, farei um vídeo inteiro ainda, ok? Direto me perguntam sobre ele, mas não. Não sugiro suas obras. Aliás, sugiro que não comprem. Agora que vocês já sabem tudo do autor e o que há dentro da obra, vamos dar uma olhada no livro e eu conto a segunda curiosidade para vocês. Já estamos aqui com o livro em mãos. Ele é bem bonitinho. Ele é brochura, ou seja, ele é colado aqui, não é capa dura. O tamanho dele é do tamanho das brochuras da HarperCollins, então de altura ele combina com essa edição do Joe Hobbit aqui. O papel é um papel cartão bem firme, bem durinho. Ainda mais que tem orelha, fica mais durinho ainda, né? Porque dobra. E aqui na orelha a gente tem uma pequena build do Tolkien. E do lado da quarta capa nós temos uma pequena build do Toby Widcombe, do autor, né? Então esse papel aqui é um papel cartão, parece até um reciclado bonito. Gosto dessa textura mais desgastada que eles colocaram. Esses arabescos imitando dourado, o nome do Tolkien. Não gosto de terem usado a fonte dos filmes do Peter Jackson, né? Que é a Ring Bearer. Eu acho que é um caminho fácil, assim, uma armadilha. Eu não teria usado isso, mas ok. E aqui o logo da You Book, que é a editora. Muitas editoras colocam o seu logotipo na capa. Uma coisa que eu também não sou muito fã, não. Aqui a gente tem a lombada padrão. Basicamente do jeito que eu gosto. Nome do autor, nome do livro e símbolo da editora. E quando você coloca o livro deitado na mesa ou na cama, tá certinho. Porque muitas editoras às vezes colocam de baixo pra cima, né? A leitura. Faz essa leitura assim e não essa leitura assim. Então aqui ficou bonitinho, gostei. Aqui atrás a gente tem uma sinopse do livro e os dados da You Book. Vamos para a parte de dentro. Tem um papel amarelado. Muito bom, muito confortável. Me lembro, inclusive, o papel Avena. Que é o papel utilizado até 2022 nos livros de C.S. Lewis. Que agora está usando pólen. Mas esse livro aqui do C.S. Lewis, ele tinha esse Avena. Inclusive a Inesita aqui do canal e a Gabi da Playlist de Lewis. Gostam até mais do Avena do que do pólen. Que ele é bem aveludado, né? Então é super confortável de ler, né? Ele é gostoso ao toque. A diagramação é uma diagramação bem simples. Não tem grandes direções de artes. Mas eu gosto aqui desses arabescos que foram feitos. Achei que ficou bonitinho. Então toda página que você vai tem esse arabesco aqui. Gosto. A tipografia é uma tipografia serifada. Muito boa. A mancha está boa também, né? Porque você tem boas margens superiores e externas em fiores. A margem interna é um ponto que poderia ser melhorado, né? É o único ponto que não ficou perfeito. Mas ainda assim é uma mancha confortável. Em especial o espaçamento entre linhas é muito confortável. Vocês podem ver que dá para ler tranquilamente. E também entre palavras e entre caracteres. Então é um corpo de texto gostoso de ler. É raro você ter esse tamanho de fonte, esse espaçamento de linha, né? O pessoal geralmente quer dar uma economizada no papel e tal. Eu gostei bastante. Olha, mesmo você tendo uma página entupida de texto, olha como as coisas saltam, né? Gosto bastante. Acho que será que é a melhor experiência que você pode ter de leitura, assim, de conforto, né? Papel amarelado, uma boa diagramação, simples, sem inventar a roda. Gostei. E aqui no final do livro tem o grande tesouro, né? Que é os apêndices. Em especial o apêndice A. Ele tem aquelas tabelas das fontes ou possíveis influências. Então, por exemplo, aqui ó. Se a gente tem... Vamos ver o primeiro. A Batalha de Maldon. O fragmento. Aí mostra o significado das definições de heroísmo e orgulho. Uma palavra em inglês antigo. Combinam com as do legendário. E ele vai mostrando perigos de quebrar giramentos. Conexão com a tradição. Topo do Vento. É Owen. E ele vai mostrando isso em nove páginas. É muito bacana. Então, vários temas estão aqui. E o apêndice B também é bem legal. Porque a gente tem a questão dos filmes do Peter Jackson. As adaptações. Gosto bastante. Então, é um livro curto. De uma leitura de leve para intermediária. E com conteúdo realmente muito bom. Mas o mais legal que eu quero mostrar para vocês. Que é a grande curiosidade. É o prefácio. Eu vou ler aqui para vocês. Porque ele não é muito longo. Mas olha só que espetacular esse prefácio. Escrevi muitos livros em minha carreira acadêmica. No entanto, este é especial para mim. Não apenas porque Tolkien é muito importante como figura literária. Há razões mais pessoais. Quando eu tinha dez ou onze anos, minha escola em Oxford ensinou uma versão musical de O Hobbit. Isso deve ter ocorrido em 1965 ou 1966. Eu li esse livro um ou dois anos antes, mas ainda não havia lido a obra-prima de Tolkien. No musical desempenhei um papel pequeno como membro do coral das aranhas. Sim, houve algo do tipo. E eu era horrível. O próprio Tolkien veio assistir a produção e nos encontrou nos bastidores após a apresentação. Como eu me lembro, ele era cortês, charmoso e gentil o suficiente para dizer coisas sobre nossos esforços que nos incentivaram e apertar as mãos de cada um de nós. Momentos como esse são inesquecíveis, principalmente quando eles o acompanham ao ler O Senhor dos Anéis e ser totalmente cativado pelo livro. Depois, descobri que Tolkien era vizinho da minha família em Hedgington. Ele morava a uma rua de distância e seu filho Christopher e meu pai foram ambos estudantes da mesma faculdade de Oxford por vários anos. Portanto, esse livro é especial para mim porque sinto como se estivesse retribuindo a Tolkien pela sua bondade de tantos anos atrás ao tentar explicar às pessoas a maravilhosa e sedutora complexidade de seu trabalho. Espetacular, né? Não é incrível que ele tenha sido uma das crianças que fez essa apresentação que o Tolkien e a Edith tenham assistido, apertado a mão e ainda elogiado eles? Eu achei super doce da parte deles irem lá e falar com cada uma das crianças. Como dito, o autor se confundiu com as datas, pois quando eu resenhei o livro Cartas de J. R. R. Tolkien, eu mostrei que o diretor e roteirista da peça tinha sido Humphrey Carpenter, sim, o biógrafo oficial de Tolkien. Se você quiser saber mais sobre o Cartas, esta peça, a biografia e o biógrafo, temos TTs dedicados para eles. Conteúdo de sobra para você entender o quão maluco é o Toby estar envolvido nisso. Aqui embaixo está o link do livro caso você queira adquirir e com o link do TT, assim você ajuda o canal sem custo adicional. No resumo, é uma obra muito gostosa de se ler, em especial para iniciantes e intermediários. Já o leitor avançado, heavy user, não vai ver tanta diferença assim, porém ele vai gostar das tabelas do apendiciar. Até porque eu nunca vi um trabalho desse jeito, tão acurado e tudo juntinho, redondo, ajuda muito, pelo menos para você entender o grande quadro. E aí, curtiu a resenha? Então deixa aquele like, deixa aquele seu comentário, se inscreve no canal, deixa seu ponto, seu emoji, ativa as notificações, faz tudo, porque faz muita diferença. Sim, um comentário, um like faz toda a diferença, vocês não têm ideia. Se quiser ajudar mais ainda, compra com o nosso link que está aqui embaixo, seja membro do canal, acessa a nossa página lá na Amazon, que ficam todos os livros de Tolkien juntinhos, você comprando por lá você não vai pagar nadinha extra, mas ajuda a gente. Enfim, tem muitas maneiras e uma outra maneira também é você conhecer o meu novo canal, o Dragão Verde, onde nós fazemos leituras coletivas. Começamos com O Hobbit e agora estamos na Sociedade do Anel. Uma vez por semana nós nos encontramos para discutir um capítulo. No final do vídeo vai ter o link para o Dragão Verde. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Amém!